Joga baixinho, joga baixinho E o astro navio corre o quê? O rio E isso, o processo vai lá Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vamos passar o pulo no trio, hein? Vamos pra cima E aí Yes É E aí E aí E aí E aí E aí E aí